Então eu vou mular, papai eu vou mamar, papai vai me escoprar, também vai me fortejar, papai eu vou chupar de novo, papai eu vou matar também de novo. Ai ai ai, é essa porra que não carrega aqui. Ai novinha, ai caralho. Cadê a novinha? Cheguei novinha. Vai fechar com o meu anon, caralho. Tá olhando o que aí embaixo, caralho? Tomara que seja do meu time. Ih, ficou preta. Ih, ih. Ih, ficou preta. Ih, ih. E aí, neguinha? E aí, neguinha? Essa UAM se posicionou aqui de novo E fazer uma homenagem pra tropa do Rodo Pro meus irmãozinho que hoje tá no céu Que na favela do Rodo fez o seu papel O que fala do Jeremias um pai não tá sem Que saudade do tchutchu que do mamutiném Eu choro em lembrar oi dos nossos irmãos Que saudade do bagunça e do bala Ooooooooh Ooooooh